Boa noite! Tudo bem? Que bom e revela! O prazer é todo meu, Etuza. É um prazer estar aqui com vocês, né? Pra gente vir agora, novamente, depois, né? De alguns meses que essa pandemia nos pegou, né? Isso mesmo! E hoje tratando um tema muito importante, né? Pra gente falar aí, justamente isso. Como é que estão as coisas nesse momento, né? Como é que o profissional está encarando e, principalmente, o paciente também. É verdade? É verdade. Doutora, a gente tá um pouquinho... Pode falar. Hoje, a gente já sabe, né? Mais ou menos, tem uma noção do que que é o vírus, né? A Sars-CoV-19. Naquela época, a gente não tinha muito medo, né? A gente não tinha muita interação do que que era a doença em si. Então, tinha um medo muito grande, né? Apesar de que a gente deve permanecer, né? Com os mesmos protocolos de biossegurança. A gente não deve deixá-los, porque hoje a gente já tá com menos medo. Não é isso, né? Hoje, a gente já tem consciência de como que é essa transmissibilidade, né? De qual que é a incidência dessa doença na nossa região, no Brasil. E aí, a gente vai trabalhar dentro desses parâmetros com os protocolos de biossegurança corretamente. Justamente. Pode falar. Pode falar. Concluir, doutora. Não, eu tô falando que hoje, o cirurgião dentista, ele tem um julgo maior quando deve e quando não deve atender. O que passa até mais segurança, né? Eles estão seguros no momento, sabendo e conhecendo da doença. Então, passa mais segurança pro seu paciente. Exato. Não, é verdade? Então, vamos fazer um resumo, então, doutora, de como que está sendo esse novo momento pós-abertura parcial. É. Agora, a gente tá num momento, assim, um pouco menos traumático, né? Um pouco mais tranquilo. Onde a gente tem, a gente consegue ter um controle, né? Em quem a gente deve atender, né? Os pacientes que devem ser atendidos, como os protocolos de pré-agendamento, os protocolos de pré-atendimento, né? Há um momento que o paciente liga pra agendar uma avaliação, pra agendar um tratamento eletivo, né? Você vai continuar fazendo aquelas perguntas pra ele. Hoje, a gente já não tem mais. As perguntas mudaram um pouco, né? A gente vai perguntar se ele teve febre nos últimos 14 dias. Se ele esteve com alguém nos últimos 14 dias que teve contato com a COVID, né? Se ele apresenta dores no corpo, se ele apresenta dor de cabeça. Então, a gente já sabe, mais ou menos, como que deve proceder. Porque não adianta mais perguntar pro paciente se ele esteve em área de risco. Porque isso foi por terra, né? Porque todas as áreas agora são áreas de risco, né? A gente já tem essa daí. É uma pandemia. Então, não existe mais. Então, é esses protocolos e o protocolo de atendimento, que a gente já sabe. O álcool gel, né? Na recepção, o álcool gel no consultório, né? Os protocolos de higienização das mãos, tanto dos pacientes, quanto dos profissionais, né? Tanto da equipe odontológica, quanto dos pacientes. Os pacientes vêm de fora, alguns vêm de transporte coletivo, né? Então, outros vêm de carro, mas pegam em outros artigos. Então, a gente tem que pôr essa ideia na cabeça de higienização das mãos também dos pacientes, né? Então, antes de o paciente entrar pra ser atendido, pedir o paciente pra lavar a mão não custa, né? É um hábito, aliás, é o melhor hábito pra diminuir controle de infecções, inclusive nos ambientes odontológicos. E o profissional, os profissionais, tanto dentistas, quanto as ASBs, os TSBs, inclusive os TPDs, a terem maior consciência da importância da lavagem das mãos, né? Então, assim, lavagem das mãos previamente os atendimentos, lavagem das mãos pós-atendimento. E lembrar que o momento de colocar a luva de atendimento, protocolo, é a última a ser calçada e a primeira a ser retirada, né? Inclusive, a gente vai vendo muito dessas séries, inclusive médicas. E aí, a gente vê, quando a gente dá a segurança, eu fico muito focada e a gente vê alguns erros que são cometidos, que talvez não tenha ali alguém que está dando uma instrução para os atores. E isso também, nós comentamos muito sobre essa paramentação na live passada, no início da pandemia. Muito. Nós destacamos muito isso. Isso. Por que a paramentação estava tão em voga assim? Primeiro, que a gente tinha muito desconhecimento, né? Segundo, que os custos estavam um horror, né? A gente teve caixa de luva a mais de R$ 100, caixa de máscaras a mais de R$ 400, né? Hoje, a gente já conseguiu reverter um pouco essa situação. Ainda não tem um custo-benefício ainda, como a gente tinha antes, pandemia, né? Pré-pandemia. Mas a gente tem hoje um custo reduzido. A gente tem caixas de máscara que já estão na faixa de R$ 70, R$ 75, caixas de luva já estão voltando para a faixa de R$ 49, R$ 50. Então, a gente teve uma redução um pouco do custo desse equipamento de proteção individual. O que ajuda muito o profissional, né, doutora? Porque o custo estava muito elevado. Muito. Tem que prestar atenção no que os benefícios também que essa biosegurança traz para a gente, né? A gente ficou um tempo parado, né? A maioria dos profissionais ficou, permaneceu um tempo ocioso, um tempo distante dos atendimentos, né? Então, teve gente que ficou três, teve gente que ficou quatro, teve gente que ficou seis, teve gente que ainda eu conheço profissionais que não voltaram a atender, né? Então, assim, são grupos de risco ou moram com pessoas do grupo de risco e ainda não têm ainda uma certeza desse retorno. Então, o que a gente vai pensar? A lavagem das mãos, a higienização das mãos, os protocolos de álcool e do... A gente colocar na entrada do consultório o tapete, né? Com a hipoclorite de sódio ou a água sanitária, tá? Não colocar álcool, tá? Porque o álcool, principalmente o álcool evapora. A gente deve colocar dentro da proporção de dissolução, né? Do hipoclorite de sódio ou da água sanitária, de acordo com o fabricante, né? Vai colocar aquilo ali num tapete, depois você coloca um sobre tapete, porque senão fica uma lambança, né? Então, a gente tem que pensar isso tudo. Coloca o tapete ali pra ter aquela limpeza do solado. Depois coloca um outro tapete pra secar, que é um tapete úmido e o outro que é seco. Pra poder entrar no consultório. Lavagem das mãos e uso do álcool gel pelo paciente. E lembrar sempre de medir a temperatura, né? Pode-se medir a temperatura tanto na região da testa, quanto na região dos pulpos, tá? Aí fica a critério do cirurgião dentista, fica a critério dos profissionais, tá? E quando entrar no consultório, o paciente, a gente dá um pacote, eu dou um pacotinho de papel, que é aquele papel de pipoca grande, saco de pipoca grande, pra ele colocar a máscara dele, né? Pra não ficar ali também exposta, porque... Solta, né? A gente tem a mesa e aquilo ali, aqueles fômitis todos, aqueles móveis, são todos ali também passíveis de uma contaminação cruzada, né? Porque o paciente não vem só com o coronavírus, que não venha, mas vem com várias outras microbiotas ali que estão residentes ou transitórias nele. Então a gente tem que prestar muita atenção nisso também, né? Não é só o coronavírus. O corona, é. É. Deixar ali, naquele paciente entra, naquele ambiente coloca a máscara dele ali, vai fazer o atendimento e você todo paramentado. Última coisa que vai colocar a luva. Antes da luva, o capote. Colocou o capote, as luvas e atendeu. Terminou o atendimento do paciente, imediatamente, remoção das luvas. Aí eu não tenho o secretário, não tenho o ASB, eu não tenho ninguém pra me ajudar. Você vai remover aquelas luvas que estão contaminadas, você vai remover o capote e aí, né, você vai remover o face shield. Aí então que você vai proceder à limpeza do ambiente com uma luva de procedimentos pesados, né? Que é aquela luva de borracha pra procedimentos mais pesados. Então você vai fazer a limpeza. Então é uma luva pro atendimento, é só pro atendimento, só pra procedimentos eletivos ou não eletivos, né? Você vai colocar ali pro atendimento do paciente. Aquela momento de fazer a lavagem dos instrumentais, de retirar os instrumentais ali da região do trabalho, é a luva de procedimento pesado. Doutora Célia, e nesse tempo aí, houve uma diminuição do atendimento odontológico? Como é que ficou? É, houve. Houve uma queda nos atendimentos, né? O conselho até fez levantamento desse, em torno de 30% a gente teve uma queda. Por quê? Muita gente tem medo, né? Principalmente pacientes idosos, né? Então tem esse recebido de ir ao dentista, e a gente ainda tem o atendimento ainda mais espaçado, né? A gente precisa de ter um atendimento, deixar um paciente. Se você atendia antes, pré-pandemia, três, quatro pacientes num turno, né? Hoje você consegue atender menos, porque você precisa, no pós-tratamento do paciente, você precisa deixar um período ali para fazer a higienização, deixar a janela aberta, fazer a desinfecção, a limpeza do ambiente para só então, só então, entrar outro paciente. Então, geralmente, o que eu sugiro para os dentistas que têm um ritmo de trabalho mais acelerado, é três, quatro pacientes no turno da manhã, quatro, cinco no turno da tarde. Porque se passar mais que isso, você não consegue fazer uma higienização, uma desinfecção correta de todos. Porque além de a gente fazer a desinfecção do meu ambiente de trabalho, que é aquela minha cadeira, ali o meu refletor, o meu sugador, ali a cuspideira, o cart, eu preciso também de fazer a desinfecção do resto do ambiente, porque tem a cadeira que o paciente assentou, se tem a mesa que ele apoiou, se tem a caneta que ele escreveu, que ele assinou, a ficha clínica. E é isso que eu ia falar, a importância que a gente tem tanto da biosegurança para a gente fazer tanto para o lado do paciente, quanto do paciente para a gente. Porque a contaminação cruzada pode ter todos esses viés. de nós, da equipe odontológica para o paciente, do profissional para o paciente, do profissional para a equipe odontológica do paciente, para a equipe odontológica do paciente, para a equipe odontológica para o dentista. Então, a gente tem que ter, cercar todas as possibilidades, né, e diminuir ao máximo essa possibilidade de contaminação cruzada. E quando a gente vai fazer, o paciente entrou no consultório, ou é a primeira vez, ou tem muito tempo que ele não vem ao consultório, você dá uma relida na anamnese, né? É muito importante você refazer a anamnese, ver ali que medicamento que o paciente está tomando, ver se não tem quando você for aplicar alguma anestésica, se não tem relação, porque eu falo isso, porque a gente fica focado muito no coronavírus, né, e a gente esquece de todos os outros doenças que existem. Então, observar sempre isso, porque aí a biossegurança, ela ajuda nisso também, né, nessa questão de você não, lá na frente, você não entrar em um caso de uma negligência, porque você foi descuidado, né, não cometer uma imperícia, porque na hora que você estava fazendo anamnese, deixou passar a batida, então, assim, tudo isso, a biossegurança vai girar em torno de todas essas nuances. Doutora, e como que está sendo os atendimentos, por exemplo, para as crianças, os idosos, aqueles que carecem de um atendimento especial, né, são as pessoas especiais, como que está sendo essa realização? Esse atendimento, ele deve ser mais cuidadoso ainda, né, aí você deve ser, a paramentação, inclusive, dependendo do idoso, geralmente, ele já vem associado com algumas comorbidades, como hipertensão, como diabetes, nem todos, né, mas a grande maioria já tem. Então, a gente, para a gente não colocar essa população em risco, o cuidado deve ser redobrado. Então, deve-se atender com a paramentação estéreo, né, com o capote estéreo, com o propé, utilizar a propé no paciente, utilizar o gorro no paciente também, para que ele não encoste, né, a cabeça, para que ele não encoste em outros ambientes, para não correr o risco de ter um outro tipo de transmissão de vírus, ou bactérias, ou fungos, né, é uma população mais que a gente precisa de ter um critério maior ao cuidar. As crianças, a mesma coisa, né, as crianças, muitas delas, em relação ao coronavírus, a maioria dela não apresenta sintomatologia, né, são assintomáticos. Então, o que a gente deve fazer? Um cuidado maior, ainda, redobrar o cuidado no pré e pós-atendimento, porque você também não vai querer ali que ela seja uma um vetor, né, ela não seja uma pessoa passiva de transmitir doenças para outras pessoas ali da família, do círculo dela. Com certeza. E há protocolos novos que a gente pode estar falando aqui? Olha, protocolos novos, a gente não tem protocolos novos. Os protocolos existem. Hoje, a gente ficou como obrigatório o uso do EPI com a face shield e a máscara de proteção filtrante, que é a PFF2 ou a N95, né, que é a PFF2 e a peça facial filtrante, que ela filtra até 93% de micro-organismos que estão no ambiente e a N95 filtra até 95% desses micro-organismos. E o que a gente deve fazer é deixar aquela face shield sempre. Só que eu não posso ter uma face shield só, né, assim como eu não posso ter um avental só, um jaleco só e eu não posso usar o mesmo capote para atender todos os pacientes, né. Se houve formação de aerossóis, eu devo remover aquele meu capote. Aí o capote, eu tenho que ter vários capotes porque eu preciso trocar o capote, porque senão eu vou atender um paciente com aquele meu capote que está cheio, repleto de perdigotos, né, de aerossóis de outro paciente, né. A face shield é a mesma coisa. Quando você tira a face shield e você fez um procedimento, mesmo que seja uma remoção de uma restauração, né, aquilo ali saem várias gotículas, né, aquela explosão ali é muito grande. há claro que as maiores elas vão depositar, né, elas vão descer, né, mas aquelas gotículas menores, elas ficam ali e às vezes imperceptíveis, mas quando você tira, você vê que secou, você vê ali aquela marca da saliva. Então, eu falo muito para os alunos o seguinte, assiste o filme se a saliva fosse azul, se a saliva fosse azul, tem se a saliva fosse vermelha, para a gente poder ter uma noção do quão grave é a saliva. A saliva, ela carrega milhões de micro-organismos, né, e ali a cavidade oral é a principal porta de entrada do coronavírus, né, além de todas as doenças que a gente não pode deixar de falar, que para a gente da área da saúde, principalmente os cirurgiões dentistas, são graves, né, que é hepatite B, a gripe, que é a influenza, a tuberculose, né, a AIDS, porque se tiver uma ferida, um machucado, ele sai através da exposição sanguínea, então a gente sempre toma muito cuidado com a saliva, porque às vezes você acha, ah, pingou aqui, ó, na minha testa, né, isso, aham, infelizmente não é, e um advento maravilhoso, por quê? que bom que a gente tem essa face shield, eu falei, gente, como que eu não trabalhava com a face shield antes, né, porque na hora que eu retiro, eu vejo o quanto que ela está ali, contaminada, que ela está, repeta. Protege mesmo o profissional, é essencial para o atendimento, né, é uma assessora agora que vai ser indispensável. É, vai ser obrigatório, né, não tem como a gente, depois quando a gente trabalha e vê o tanto que a gente está protegido, o tanto que a gente estava desprotegido, a gente muda até o hábito, né, e esse hábito de chegar é um hábito que eu já estava mudando e aí com a pandemia veio assim, total, é deixar, a gente fala uma muda, né, mais antigo assim, eu deixo uns pijamas, né, ou pijamas, ou scrubs, tem vários nomes, né, no consultório, então eu chego em casa, eu estou com a roupa que eu saí, saio, com a minha roupa, chego no consultório, mudo a roupa, lavo a mão, né, lavo a mão, higienizo as mãos até a altura aqui do cotovelo, troco de roupa, coloco aquele pijama, coloco o jaleco, né, ou o avental para ficar aguardando o paciente. Quando o paciente chega, visto o capote, e calço as luvas, então eu tenho três, né, eu tenho por baixo aqui o pijama, eu tenho o jaleco o avental e tenho o capote, tá, quando eu vou embora, eu tiro aquilo tudo, se eu tive, é claro que se eu tiver procedimento invasivo, vai tudo descartável, e o pijama também vai para lavagem, vai para lavagem de roupa, né, mas se eu não tive procedimento tão invasivo, que todos os nossos procedimentos são invasivos, né, mas se eu não tive procedimento que tenha contato com sangue, uma periodontia, um implante, relação, cirurgia, se eu não tive procedimentos que envolvam essas especialidades, eu tive só procedimento de remoção de resina, prova de próteses, né, moldagens, aí eu posso inclusive guardar o meu pijama, tá, o ideal é que você descarte o pijama, traga o pijama sempre para lavar, mas se você... Então, doutora, é tão importante como usar o jaleco, toda outra parametração, ter também, trocar a roupa de baixo. Sim, sim, você deve deixar uma roupa, mesmo que você não tenha um pijama, tá, porque as vezes gastando tanto, eu não quero. então, pega uma blusa sua, uma camisa, uma calça que você não use muito, e deixe, geralmente duas calças, duas camisas, né, e deixe ela separada para isso, por quê? Vai ficar por baixo, ninguém vai ver, ah, mas é velha, mas não tem problema, porque o seu paciente não vai ver, você vai, quando você o recebe, você está com aquela roupa, com aquela muda de baixo, e por cima você está com um jaleco avental, o jaleco avental é bonitinho, né, pode ser preto, pode ser, não tem problema, né, que aí fica bonito. A moda que quiser adotar, né, do jaleco, isso. e depois a gente calça ali, coloca o capote, né, e aí quando eu estou falando, quando você vai fazer esses procedimentos que não vão gerar aerossóis, você pode guardar aquele pijama, aquele scrub, aquela muda de roupa para outro dia, mas o avental deve ser posto para a lavagem e o capote descartado. A lavagem é muito importante. Hoje, tem a moda, igual você falou, a moda de cores, né, então, na minha época, era tudo branco, tudo branco, a gente já levou a foto branca, agora, bonita é a foto, os meninos tiram as fotos de preto, né, de jaleco preto, que é chique. Então, tem uma diferença, se você vai fazer a lavagem da roupa branca, você vai colocar de molho em solução de hipoclorite de sódio ou água sanitária, tá? Se você vai fazer lavagem de roupa colorida, se o seu jaleco é colorido, você vai fazer a lavagem prévia dele, igual a lavagem prévia do branco, com quaternário de amônio. Qual a quaternário de amônio que a gente tem? O lisoforma. Então, você vai deixar ele ali diluído, de acordo com o fabricante, ver qual que é a quantidade da tampa, quanto de água, vai fazer aquela dissolução e vai colocar a roupa ali de molho. Geralmente, ele perde 30 a 40 minutos. Lavagem é uma pré-lavagem. Depois, você descarta aquela água e vai proceder à lavagem normal, tá? Mas lembrar que tanto o jaleco quanto a muda de roupa, o pijama ou o scrub, deve proceder nessa pré-lavagem, tá? Independente da que cor seja. Lembrar só que o branco e o clorido. Oi, doutora. Agora voltou, voltou. Caiu? Ok. Caiu. Então, é importante fazer essa lavagem, fazer esse procedimento, né? É. Eu tô vendo meus alunos aqui, Helena, Igor. Ah, tá todo mundo aqui, ó, mandando um abraço, te elogiando. Boa noite a todos. Ô, doutora, e outra coisa, tá sendo possível realizar todos os tipos de tratamento odontológico ultimamente? dentro, dentro, né, assim, da permissão, sim. O que a gente deve ter em mente? A gente deve ter em mente, desde junho, né, que a gente tem essa resolução, ter em mente que se o tratamento eletivo, né, for inadiável, aí você deve atender e entrar em acordo, livre acordo do profissional com o paciente, tá? Se ele puder ser adiado, aí é preferível adiá-lo. Mas, por exemplo, tem o caso de uma paciente, por exemplo, ela estava usando uma prótese, né, e a prótese deu um machucado na boca, então teve uma lesão no palato. Ela precisava de trocar essa prótese, ela precisava de fazer, ela é uma paciente, precisava de fazer a cirurgia, precisava de trocar, então, quer dizer, são procedimentos que aí você vai ter o julgo do profissional, né, e o livre acordo dele com o paciente. Claro que com muito protocolo, com muito cuidado, tá? Se for inadiável, sim. Agora, se puder aguardar, se puder esperar, aí espera um pouco, né, mas às vezes assim, o que que fala assim? O que que é inadiável? Se você fraturou uma coroa, ah, eu posso esperar, não, mas às vezes não dá pra esperar, porque aquela coroa, aquela fratura ali, ela tá lesionando a língua, né, e você não pode ter uma lesão que dure ali dois, três meses, né, você tá tendo ali uma maceração da sua língua, né, você tá tendo ali uma infiltração, aquilo ali pode vir a ser, por exemplo, um canal, se não tiver, então vai ter um tratamento doodôntico, então, isso é muito tênue, eu falar assim, esse procedimento pode... No caso também de, por exemplo, alguma dor, né? É, não dá pra gente falar quais são os procedimentos que podem, é o julgo, né, dentro ali da razão, né, do cirurgião dentista com o paciente, por quê? Às vezes o que é inadiável pra uns, pra outros não é, né? Pra outros, é, justamente. A dor de um, tem gente que tem o limiar de dor menor, então, assim, a dor é muito grande. Eu acho que quando fala assim, gente, mas só quebrou uma peça, a pessoa, é urgente? A maioria das vezes, sim, porque a maioria das vezes ela pode dar uma infiltração, a maioria das vezes ela tá ali fraturada no lugar que tá incomodando, que se não tá machucando a língua, tá machucando aqui a mucórdia, a bochecha, né, então aquilo ali é prejudicial pro paciente, não deve se ter, a gente fala tanto, né, a gente tem muita preocupação com lesões na boca, né, é uma... Porque vai desencadeando outros problemas. A boca, ela é um meio úmido, né, a cicatização é difícil, né, a probabilidade de ter alterações tessiduais é maior. Então, a gente fica muito preocupado com isso, né, a gente não deve deixar nunca. Então, é o que eu falo assim, cuidado e o tratamento entre o julgo do profissional e o paciente, né, jogar aberto, jogar limpo e falar com o paciente, realmente, isso não pode esperar, ou não. Eu vou fazer aqui, a gente vai fazer uma provisória, vou fazer um tratamento curativo e a gente marca daqui a 60 dias, 90 dias, né, isso vai depender muito do acordo entre o dentista e o profissional. Claro que dentro dos critérios todos da biossegurança, né, dentro de todos desse novo normal nosso, né, muita gente não gosta dessa palavra, mas é o novo normal, não tem jeito. É o novo, não tem como a gente escapar, né, a gente tem que adaptar com o novo normal. A gente tem que viver, né, Aria Turis? A gente precisa. Justamente. O profissional precisa trabalhar, a gente tem muita gente que é o único, né, é o único meio, né, de sobreviver, então, assim, eu não posso, a gente não pode falar, ah, isso é proibido ou não, né, é claro que você fazendo tudo dentro dos protocolos da biossegurança é permitido dentro dos cuidados e dentro da necessidade do paciente. Justamente, que você vai estar se protegendo, né, o profissional se protege e protege o seu paciente ali, com os cuidados necessários. E o paciente, ele nota isso, né, assim, a percepção do paciente no cuidado, eu falo muito com os ministros, o cuidado que você tem com tudo, com o paciente, a humanização que você tem durante o tratamento, tudo isso, esse cuidado, esse cerco que a biossegurança faz, ele volta em benefício pro profissional, né, porque ele vai te indicar a outros. Eu tava falando, eu dou aula aos sábados pra uma turma de dentistas também, e tem uma dentista de São Paulo, ela tava falando que, São Paulo? Não, essa é do Juiz de Fora, a dentista de Juiz de Fora ela tava falando, ela não tá atendendo, que a mãe dela é grupo de risco, ela não está atendendo, aí ela é implantodontista, aí ela mandou o paciente pra outro implantodontista, a paciente foi lá, ligou pra ela, ela falou, vou esperar você voltar, não vou lá não, por quê? ele não coloca aqueles taquinhos de chup-chup que você coloca, ele não veste o capote, ele me atendeu com óculos, para encardido, então quer dizer, hoje, o conhecimento, né, do paciente é muito grande, ele presta atenção em tudo isso que a gente tá ali. Analisa tudo, todos os detalhes, ele está ciente ali e consciente, né? consciente e consciente, e ele sabe qual que é o dever do dentista e sabe todos os direitos dele, então, com certeza, para isso, não quer dizer, olha, o tanto que é bom a gente andar certo, né, da maneira correta, fazendo, mesmo, ai, eu mexo muito, eu sou fera na resina, eu faço muita lente de contato, é, ou metalocerâmica, né, eu faço muitas lentes de contato, ou eu faço muitas facetas de resina, eu sou fera na dentista, não preocupo muito com isso, não, o paciente tá prestando atenção em tudo, então, o que que custa você cobrir ali aquelas, as seringas da resina, né, você ter um cuidado especial, usar o gorro, porque às vezes a pessoa não usa, né, a gente vê muito profissional, é, é, não precisa de usar o, a proteção, né, mas é necessário, né, doutora? É necessário, porque você ali tem a possibilidade de ter, né, durante o procedimento ali da remoção, ali de tecido, quando você vai fazer uma faceta, aquelas gotículas vão pra, pra, pra sua cabeça, né, e aquilo ali, também, você tem o cabelo que pode cair no paciente, então, assim, a gente tem que ter em mente que o EPI, o Equipamento de Proteção Individual, é proteção pra gente e proteção pro, pro nosso paciente também, e pra nossa equipe, né, a gente tem que ter isso em mente que a gente protege a todos e a nossos familiares, que a gente chega em casa, né, você chegou em casa sem o gorro, você trabalhou sem o gorro, tava lá, né, com calvo lá, mas você recebeu tudo ali, você vai, acabou de atender o paciente, você vai lavar a cabeça? Não vai, né, eles não lavam a cabeça, né, o dentista que é calvo, não lava, não passa álcool, né, você não vai fazer isso, né, então, quer dizer, achei até um comentário aqui interessante, é do doutor Gustavo, ele colocou assim, é nos detalhes que falhamos. Exo no Gustavo, é isso mesmo, nos detalhes, porque você acha que vai passar e aquilo ali é que você falha, e aquilo que eu tava falando lá atrás, você falha numa anamnese que você não fez direito, que lá na frente vai te fazer falta numa negligência que você deixou passar, sabe, o medicamento, então, são pequenas coisas que a gente deve tomar muito cuidado, a biossegurança, ela não é restrita só àquele momento de atendimento ali, ele é todo, é um recurso todo prévio àquela montagem ali da mesa cirúrgica, a montagem dos equipamentos, né, a sua paramentação. Obrigado, viu, Gustavo? Doutora, doutora, e assim, a gente ia aproveitando, falando de paciente, quais são as dúvidas, assim, mais frequentes do paciente? Quando ele chega no consultório, qual que tá sendo, nesse momento delicado que a gente tá vivendo? É, é aquilo que eu falei, né, eles já perguntam, já chegam, já perguntam assim, você tem o álcool que fica aqui o tempo inteiro? Você quer saber se o álcool 70 fica o tempo inteiro dentro dessa... E aí, quando, às vezes, sem querer, passa, porque o protocolo é todo muito novo, né, já quase um hábito, né, mas às vezes as meninas esquecem de passar pra ele, por exemplo, o saquinho, não tem lugar nenhum que eu possa colocar a minha máscara, não? E a bolsa? Eu posso colocar a bolsa em qualquer lugar? Então, assim, esses pormenores, igual o doutor Gustavo falou, é que o paciente fica muito, prestando muita atenção. Por exemplo, eu atendo crianças, né, e atendo crianças, eu coloco o capote todo de mini, capote de frozen, então, o que que eu faço com o capote? Eu vou jogar fora, não é? E aí, ele falou assim, se você joga fora o capote, eu falo, jogo, você quer levar? Né, porque às vezes, até pro paciente adulto, você quer levar? Porque às vezes, pro paciente, vai ser útil, pra mim, não, mas às vezes ele quer levar pra brincar, ou o paciente adulto, ele quer levar porque ele quer mexer, podar alguma árvore, podar alguma coisa, fazer uma, pintar, ajudar o cabelo, pintar o cabelo, daquilo ali, você quer levar? Porque isso, eles prestam atenção pra ver se você está fazendo aquilo ali só de fachada, né, ou se você está usando aquilo ali como um hábito seu, né? E assim, são pequenas coisinhas mesmo que a gente deixa escapar, e aí a gente não deve deixar de jeito nenhum, né? Olha, por exemplo, quem que foi que eu, foi alguém que me falou que ele pegou a seringa, de seringa de ácido fosfórico, o ácido fosfórico, ele vem na seringa e a gente tem ali, a gente troca a ponta dela, né, que a gente pode se descartar. Aí ele foi colocar, o paciente fez assim, você colocou essa seringa na boca de outra pessoa? Porque ele sabe que aquela seringa não vai penetrar no tecido, né, que não é uma agulha, né, é só colocar ali no esmalte do dente. E ele já perguntou, aí ele falou assim, não, eu falei assim, você pode limpar para eu ver? Então, assim, não estava, porque se talvez tivesse ali encapado com o plástico filme ou dentro de um saquinho, né, daquele... Passaria mais segurança. Mais segurança. O que, por exemplo, você vai numa esteticista, ela fala assim com você, tô abrindo a agulha aqui agora, né? Isso. O esteticista não tem esse hábito, né? Você mostrar a agulha. Tô abrindo aqui, tô colocando, tô colocando aqui na seringa carpulha agora, a agulha. Ou aqui, eu vou, tô abrindo aqui, tô furando agora aqui o meu saquinho de folipropileno pra eu passar o ácido fosfórico assim, né? Então, assim, tem essas coisas que a gente deveria explicar mais pro paciente. Por quê? O nosso paciente, ele tá acordado, né? Ele tá ali, né, sendo um tratamento que às vezes é invasivo, mas a maioria das vezes é acordado. Poucos, a gente usa poucos procedimentos, a gente usa, claro, em alguns procedimentos a gente usa sobre anestesia, né, geral, mas ali, pouco, é raro, né? O dentista, ele trabalha, a maioria das vezes, com o paciente consciente, né? Então, é bom mostrar, porque você, nesse momento, você tá demonstrando pro paciente ali uma atenção e um respeito a ele, né? E prestar atenção justamente nisso, porque sempre vai ter um retorno muito grande da biossegurança nesse ponto pra gente. Doutora, chegou a pergunta aqui, é o seguinte, da Ariadna, quando o paciente passou muito tempo na rua, ele precisa lavar o rosto ou existe outra forma de higienizar a face? Eu não peço para o paciente lavar o rosto, mas, por exemplo, ele sentou na minha cadeira, eu peço para ele fazer um bochecho com clorexidina 0,12%, que é a solução de bochecho, e quando ele deita, eu faço também ali o procedimento, né? Eu pego uma gase estéreo, calço uma luva de protocolo, pego uma gase estéreo com a solução ou PVPI ou clorexidina, eu olho sempre ali no paciente, se ele tem alguma alergia, só não. Parou aqui. Desliga pra mim, por favor. Desliga pra mim. Perdão, gente. Aí eu sempre passo ali um desgermante na face do paciente. Esse desgermante, você sempre na ficha clínica, você olha se ele tem alergia, então, porque às vezes o paciente tem alergia e outro, então você não pode passar um povidino, mas você pode passar o clorexidina, ou às vezes ele tem alergia a alguma solução do clorexidina, então sempre passa um desgermante na face do paciente. Então, é o bochecho, é o colutório de clorexidina, isso é importante falar, porque eu já estava até esquecendo de falar, viu, Aretuza, de passar a fazer esse colutório. Então, o colutório é importante em qualquer procedimento, não só em procedimentos cirúrgicos, tá? Eu uso o colutório em todos os procedimentos dos pacientes. Colutório com clorexidina 0,12, solução, e aí que a gente tem mais famosa é o periogás, mas tem outros nomes comerciais, perioplac, tem a lenza farm, face, e a gente tem também o de germante que a gente passa na face, viu, Ariadna? Então, é necessário fazer esse bochecho, né? O bochecho é necessário. Certo. E nós, pode falar, doutora, complementar. Todos os procedimentos. Certo. Inclusive, que não vá ter geração de aerossol, tá? na desgermação da face do paciente, que é uma desinfecção, que é uma anticepsia ali da face, anticepsia da pele. O nosso tempo já está passando um pouquinho, mas eu vou ler uma última pergunta que chegou. E na live passada teve o mesmo problema, a mesma dúvida sobre o capote. O capote não pode ser lavado para reaproveitar em nenhuma hipótese? Se o capote for com SMS acima de 40, sim. Você pode reutilizá-lo até duas vezes. Você pode lavar, então, reutilizá-lo até duas vezes, ou seja, você pode usar três vezes. Uma e lavar, tá? O ideal, preconizado pela vigilância sanitária, é que seja descartado. Como hoje a gente ainda tem um alto custo, se ele for acima de 40, pode, tá? Mas não é que deve. Dever é diferente de poder. Pode, mas não é pode com ressalva, né? Como que é essa ressalva? Isso. Como que é essa ressalva? Não houve grande formação de gotículas, você não teve contato com sangue, dessa maneira, pode. se não, tem que ser descartado. Certo. Doutora, muito obrigada. Nosso tempo já acabou, mas foi muito boa a sua participação, tá aqui com a gente de novo, esclarecendo, né? Pra classe aí, essas dúvidas, tirando essas dúvidas, um tema tão importante quanto a biossegurança na odontologia, não é mesmo? E muito obrigada mesmo pela sua participação, viu? Eu que agradeço o convite, estou à disposição, quem quiser pode me procurar também, pode mandar mensagem pra mim no direct, estamos à disposição, tanto também no conselho, podem mandar e-mail pro conselho, que as meninas me passam, tá? Dúvidas também. Sim. Tanto pro conselho, quanto pra mim, não preciso de ter vergonha, podem mandar, que eu estou à disposição, e a Aretuza sabe disso. Com certeza. E a nossa live vai estar salva daqui a pouco, no Instagram, então quem pegou aí, mais no finalzinho, não ouviu toda a nossa conversa, vai ter oportunidade de rever a live. Tá? Muito obrigada, uma boa noite pra todos, um bom fim de semana, um bom descanso, né? Pra todos nós. Boa noite, boa noite a todos. Obrigada, doutor, um abraço, tchau. Beijo, tchau. Tchau.